Muita sensualidade de todos vocês E vem assim, vem Ela é sensual, ela é envolvente, ela é demais É uma coisa quente, na cama não satisfaz E tem um jeito louco de fazer amor com mim Eu disse, meu bem, te quero assim Com aquela roupa sensual que só usa pra mim Já estou pegando fogo, eu sei que você gosta assim Tô te beijando e te mordendo Você se entregando pra mim Meu ouvido vem dizendo Eu sei que você gosta assim Vou te beijando e te mordendo Você se entregando pra mim Meu ouvido vem dizendo Ela é sensual, ela é envolvente, ela é demais E tem um jeito louco de fazer amor com mim Eu disse, meu bem, te quero assim Com aquela roupa sensual que só usa pra mim Já estou pegando fogo, eu sei que você gosta assim Vou te beijando e te mordendo Vou te beijando e te mordendo Você se entregando pra mim No meu ouvido vem dizendo Eu sei que você gosta assim Eu sei que você gosta assim Vou te beijando e te mordendo Você se entregando pra mim No meu ouvido vem dizendo Vou te beijando e te mordendo Quem gostou faz barulho aí!